Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV. Esse vídeo sempre muito especial para a gente falar das previsões da semana. E você é meu convidado especial. Se você ainda não é assinante do canal, clique no sininho, porque aí você se inscreve e começa a receber todas as notificações dos vídeos que a gente posta aqui. E se você também quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, eu vou ficar muito feliz. Saber, inclusive, por exemplo, de onde você fala, qual a sua idade, qual o seu signo. Conta um pouquinho de você aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber das pessoas que fazem parte dessa grande comunidade. Você também pode me seguir lá no Instagram, arroba André Mantovani. Tem também o TikTok, André Mantovani TV. E tem o Facebook, André Mantovani Oficial. Os links para todas essas minhas redes estão aqui na descrição do vídeo. Olha só, você também pode visitar o meu site, andremantovani.com.br para saber tudo sobre como se consultar comigo. Seja com tarô, mapa astral, revolução solar, que são as previsões através da astrologia. E eu atendo de várias maneiras. Atendo com consultas pelo WhatsApp, atendo por e-mail e atendo por videochamadas também. Onde a gente vai poder bater aquele papo bem gostoso e saber bastante sobre a sua vida. Entre lá no meu site, andremantovani.com.br E lá você também, além de saber das consultas, vai saber sobre os cursos online e o curso presencial que vai acontecer agora, nos dias 25 e 26 de junho, em São Paulo. Esse curso só vai acontecer na modalidade presencial, que é o de Tarô dos Anjos. Curso com certificado, baseado no meu livro, Tarô dos Anjos, publicado pela Editora Pensamento. Eu vou deixar o link aqui para você adquirir também o livro, direto com a editora, com 20% de desconto. E você também, fazendo a sua inscrição, pode ganhar... pode não, vai ganhar, né? Uma matrícula, na hora, no curso de magia online. Onde você vai poder aprender a mexer com as pedras, os cristais, fazer os seus banhos, mexer com as velas e criar os seus próprios rituais. Além de diversos rituais que eu ensino para trabalho, saúde, amor, prosperidade. Tem tanta coisa legal nesse curso. Quem faz, ama. E esse curso de magia vai ficar disponível gratuitamente para quem fizer a matrícula no curso do Tarô dos Anjos. Te espero. Mas agora, a gente vai começar as nossas previsões. Eu estou aqui com o baralho cigano. Eu adoro o baralho cigano e sei que muita gente que está aqui no canal também gosta muito. Então, a gente começa pelo primeiro signo do Zodíaco, que são os arianos. Então, mentaliza aí comigo, Ares. Uma carta para o seu signo. Vou pegar aqui. Carta dos livros. A semana pede bastante sabedoria. Pede, inclusive, Ariano, que você não faça nada de maneira impulsiva. Procure observar, procure estudar, procure refletir, antes de tomar qualquer... Desculpe. Antes de tomar qualquer decisão. Essa é uma carta que também fala da necessidade de estudos. De repente, você pode ler um livro e encontrar respostas que você esteja procurando. Você pode se orientar com pessoas mais sábias e mais experientes do que você. E eu sempre acho que os livros falam da necessidade de a gente buscar aquilo que é essencial. Aquilo que não está fora de nós e sim dentro da gente. Portanto, o autoconhecimento pode ser uma chave bem interessante para você essa semana. Para os arianos que queiram estudar, fazer alguma certificação, de repente, prestar alguma prova, algum concurso, também é uma semana que fica favorecida para isso. De modo geral, Ariano, não adianta ter pressa. Você precisa ir devagar, passo a passo, e buscando assim, de forma bastante paciente, os resultados que você deseja, mas também tendo atitudes ponderadas e com bastante equilíbrio. Boa sorte aí para você, tá, Ares? Nada de correr. Hora de colocar o pé no freio e ficar observando mais o caminho. Taurinos, agora o Sol ainda percorre o signo de touro. Então, vocês estão numa fase de bastante energia, bastante significativa para realizar coisas que vocês desejam. E isso é muito favorável, porque quando o Sol passa pelo nosso signo, a gente ganha uma energia extra para seguir em frente, para sonhar, para desejar coisas boas. Então, vamos entender como é que vai ser essa semana para os taurinos. Vou tirar essa carta aqui. Carta do Urso, semana de cuidado. Pede muita atenção com a inveja. Pede para você, inclusive, Vitorio, entender quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que realmente estarão do seu lado, te ajudando, te orientando. E quem são as pessoas falsas, as pessoas invejosas, que poderão trazer aí uma energia mais negativa para você. Eu acho que a Carta do Urso é uma carta que sempre nos pede para olhar as nossas sombras. Então, este é um período para você olhar para a sua inveja, para a sua raiva, para as mágoas, para aqueles sentimentos mais sombrios que muitas vezes a gente cultiva e nem percebe. A Carta do Urso também indica que você deve prestar muita atenção, não tomar decisões agora, cuidado para não se iludir, cuidado para não se enganar, cuidado para não ficar vendo coisas onde não tem e nem ficar fantasiando nada. O Urso também pede uma purificação espiritual. Então, independente da sua crença, independente daquilo que você tem como fé, eu acho que seria legal você também fazer alguma coisa para melhorar a sua energia e afastar toda a negatividade. Usar um cristal, de repente você pode usar um onyx, pode fazer um banho de arruda, de repente você pode fazer uma meditação, uma oração da sua preferência. Então, é importante que você se cuide e que você preste atenção. Boa sorte para você, touro, mas não esqueça que mesmo nessa semana um pouquinho mais complicada, o sol segue aí no seu signo, trazendo também uma força extra para você vencer esses desafios e conseguir enxergar quem é quem aí na sua história. Geminianos, agora a gente vai falar com vocês e entender qual é a mensagem que o Baralho Cigano tem para vocês esta semana. E aí eu vou tirar essa carta aqui, uma carta que não é tão boa, carta dos ratos, pedindo bastante atenção, não aceite menos do que você merece. Essa é uma carta que também indica a necessidade de você cuidar da sua saúde, prestar atenção na sua energia psíquica, na sua energia espiritual. Existem pessoas, situações que estão sugando, minando a sua energia. E preste muita atenção nas transações financeiras neste momento. Não é hora para ficar fazendo investimento, não é hora para comprar nada novo, não é hora para gastar além da conta. É um momento mesmo para você se manter aí com os pés no chão. E nada de ficar aceitando menos, menos amor, menos valor. Cuidado com os excessos, com a saúde. Sabe, às vezes você toma um remédio por conta própria, de repente você acaba se excedendo em alguma alimentação, em alguma bebida. Os ratos é uma carta que fala de muito cuidado com a saúde física. Preste atenção também com furtos, roubos, assaltos. Os ratos, além dessa dinâmica bem negativa que tem em volta deles, a gente não pode esquecer que eles são seres que se alimentam energeticamente. Estou falando de uma forma simbólica. Os ratos se alimentam das nossas boas energias. Então, quem é que está aí do seu lado, caminhando com você, no seu dia a dia, com quem você está dividindo as suas conquistas, as suas realizações, os seus planos e os seus segredos. Tudo isso é importante que você preste bastante atenção, já que é uma fase de cuidados, onde você pode inclusive ter algumas perdas. Então, gêmeos, atenção, cuidado. E você tem condições de perceber esses ratos aí no seu caminho e eliminá-los de vez, tá bom? Boa sorte e bastante atenção. Cancerianos, agora chegou a vez de vocês e a gente vai buscar aqui no Baralho Cigano uma mensagem para o seu signo. E aí a gente tem a carta do cigano, carta de razão. Uma carta que fala da necessidade de você trabalhar duro para alcançar o que você tanto deseja. Para você não temer os desafios que possam aparecer no seu caminho. E só com muito trabalho e atitude prática é que você vai chegar onde você quer. Quando eu falo trabalho, eu falo de trabalho sim, do mundo material, do nosso trabalho cotidiano, mas também falo do trabalho interior, que é aquele que só você pode fazer para vencer os seus próprios obstáculos. Alguma figura de poder poderá te ajudar nessa fase. Sempre pensando que pode ser uma energia muito masculina. Alguém que tem poder de decisão, poder de realização, que pode cruzar o seu caminho e te ajudar. A carta do cigano fala muito das questões profissionais, do trabalho, do cotidiano, mas do cotidiano ligado àquilo que a gente faz no dia a dia. Então pode ser um bom momento para você organizar o seu dia a dia, organizar sua casa, organizar seu mundo interior. E isso pode refletir positivamente no seu trabalho, na sua profissão. A carta do cigano fala de realização, mas não adianta você ficar sonhando. É hora de colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, ir em frente, desbravar os caminhos, ser dono da própria história e seguir adiante para você encontrar prosperidade. Então a semana promete, Câncer, só você fazer sua parte. Leão, agora chegou a vez desse signo solar, desse signo que fala tanto da criatividade, do nosso brilho pessoal. Então vamos entender qual é a carta que sai aqui para você nesta semana. Carta de cuidado, hein? A serpente. Pessoas falsas cruzando o seu caminho. A serpente também fala do cuidado com a comunicação, porque pode haver um ruído dentro desses diálogos e você acabar se expressando mal, ou você ser mal interpretado, mal compreendido. E preste atenção para não cair em fofocas, em armadilhas, nessas conversas de bastidores, de corredores, porque é um momento para não confiar. E, ao mesmo tempo, a serpente sugere um momento de transformação interior. Esse pode ser um momento para você transformar aquelas coisas mais negativas que estejam aí dentro do seu coração, Leão. Mas, se você tiver astúcia, tiver mente racional e clara e não se deixar levar pelas emoções, o que é muito difícil para um signo como Leão, tenho certeza que você vai conseguir ter estratégia e se desviar desses problemas e dessas dificuldades. Mas, a carta da serpente fala também da traição. Então, cuidado para não se auto-sabotar, não trair os seus próprios desejos, as suas próprias intenções e também cuidado com traições de outras pessoas. Isso pode realmente ser aí um fator de desgosto ou até de decepção dentro do seu caminho. A serpente pede para você ficar sempre com a mente alerta e não agir de maneira agressiva nem com raiva, porque a serpente traz um pouquinho aí de agressividade quando ela sai para a nossa vida. Mas, Leão, confie aí na sua força, no seu poder de resistência, coloque a razão à frente da emoção, tenho certeza que assim você vai conseguir vencer os obstáculos de uma maneira muito mais positiva. Boa sorte, Leão! Virginianos, vamos entender como é que vai ser nossa semana? Qual a carta do baralho cigano que vai reger a nossa vida dos próximos dias? Tenho aqui esta. Carta das Estrelas, uma carta de muita positividade, de muita alegria. Essa é uma carta que traz novos caminhos, novas perspectivas, pede para a gente acreditar no nosso melhor e no melhor da vida. A carta da Estrela também indica esperança, renovação. É uma carta que traz para a gente a possibilidade de encontrar novos horizontes e devemos acreditar, sim, muito. A estrela promete uma nova vida, então um novo ciclo chegando para os virginianos, com boas oportunidades, com proteção, com amor, com prosperidade acima de tudo. A carta das Estrelas também fala que a gente deve ser otimista e devemos cultivar apenas os bons sentimentos e os bons pensamentos dentro de nós. Assim a gente vai conseguir conquistar coisas muito importantes, já que a carta da Estrela fala de sucesso, fala também de realização, e é uma carta das mais positivas do baralho cigano, porque ela indica uma estrela ou várias estrelas iluminando o nosso caminho. Então, semana muito boa, ó Virgem, cuidado com a imagem que você quer passar para o mundo. Sua imagem estará em evidência, as pessoas vão te perceber muito mais essa semana. Então, qual é a mensagem que você está mandando para o universo e qual a mensagem que você está mandando para a vida, qual é a mensagem que você está emitindo através da sua aparência, da sua energia. Isso é muito legal, porque se a gente tem consciência disso, melhora a autoestima, melhora o amor próprio, e aí a gente passa aquela energia super radiante para quem estiver à nossa volta. Então, estaremos aí, virginianos, todos nós, com uma energia incrível, uma energia de positividade, uma energia de muita alegria. Boa sorte para nós, e isso a gente vai ter com certeza. Librianos que vieram aí de uma semana muito abençoada, com a carta da Imperatriz do Tarot dos Anjos, mas agora a gente vai saber qual é a carta que sai para você, Libra, através do Baralho Cigano. Carta do Cavaleiro, carta muito boa, vocês entrando aí numa fase muito legal de conquistas, dando continuidade ao que a gente falou na semana anterior. A carta do Cavaleiro é uma carta que fala de iniciativa. Então, esta semana, Libra, faça as coisas acontecerem. Dê o primeiro passo, siga em frente, não tenha medo de alcançar as coisas que você mais deseja para a sua vida. Essa é uma carta que diz assim, nós somos senhores do nosso destino, e é com isso que a gente tem que seguir, conscientes da nossa criatividade, da nossa força, da nossa coragem, não esperando por nada, nem por ninguém. Então, Libra, o que você quer iniciar de novo na sua vida? Esse é o momento ideal para que aconteça isso. Então, de repente, você pode iniciar um novo emprego, um novo relacionamento, você pode iniciar um grande projeto, ou um novo hábito, uma nova forma de viver a sua vida, e o seu destino, mas tudo só depende realmente de você. A carta do Cavaleiro não fala nem de circunstâncias externas, e nem de nenhuma intervenção espiritual, para que você faça o seu destino acontecer. Então, siga em frente. Vá com toda a sua força, com toda a sua energia, e eu tenho certeza que você pode chegar cada vez mais longe. Esta é uma semana para você seguir firme o seu futuro, sem olhar para trás, seguir confiante das coisas que você quer alcançar, das coisas que você precisa realizar no seu caminho. A carta do Cavaleiro fala que é uma semana de novas conquistas, de um novo ponto de partida, e de novos caminhos que vão se abrir para o signo de Libra. Vão em frente. Boa sorte. Escorpião, você que é tão transformador, tão intenso, tão apaixonado, tem passado por semanas não tão boas, uma semaninha mais legal, mas a semana passada também foi uma semana um pouco difícil para os escorpianos. Agora, a gente vai torcer, né? Para que saia uma semana incrível para você de escorpião. E olha que legal, boa notícia. Carta da Chave, trazendo solução para os problemas, resolução, felicidade. Essa é uma carta que indica a necessidade de você abrir novas portas e não recusar-se a trilhar novos caminhos. Muitas decisões vão partir de você, muitas soluções chegarão até você, e o fato de você ter uma nova vida e uma boa vida daqui para frente vai depender também do que você quer para si, já que a carta da chave é uma carta de escolhas. Se a gente escolhe sempre do mesmo jeito, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, esse é um momento, escorpião, para você, de repente, fazer escolhas novas, para ter resultados diferentes, resultados novos na sua vida. A chave também fala que você vai conseguir a resolução de algo que te preocupa muito, de algo que talvez esteja até tirando o seu sono, tirando o seu equilíbrio. Mas, tenho certeza que será uma semana de muita prosperidade, de alegria e de novas realizações para você, tá bom, escorpião? E se você tiver a chance de escolher, faça diferente. Como eu disse, assim você poderá ter excelentes resultados e novas formas de olhar o mundo. Mas lembre-se também que esta será uma semana de boas soluções e de boas escolhas para a sua vida. Boa sorte, escorpião. Aproveita, hein? Antes de falar com o Sagitário, quero te lembrar que se você ainda não me segue nas redes sociais, está perdendo tempo, porque tem muita coisa legal lá. No Instagram, arroba André Mantovani, Facebook, André Mantovani Oficial e TikTok, André Mantovani TV. Todos os links das minhas redes sociais, do meu site, para você agendar a sua consulta de Tarot ou de Astrologia, e também para você saber dos cursos online e do curso que eu vou fazer presencial de Tarot dos Anjos aqui em São Paulo, é só você entrar no meu site. André Mantovani.com.br Vamos falar com o Sagitário. Vou pegar uma carta aqui, para esse signo. Carta dos Ventos, semana que pode ter muitas dúvidas, algumas contradições, muitas inseguranças, e esta pode ser uma semana de muita oscilação emocional, de muita irritabilidade para Sagitário. Então, você também pode ser surpreendido com algumas tempestades que você não estava esperando, e isso te deixar um pouco mais inseguro. Mas, essa é uma carta que fala de grandes alegrias, depois que a gente passa pela tempestade. Então, tente entender, Sagitário. O que ia acontecer de negativo na sua vida essa semana é algo muito passageiro. Espere a tempestade acalmar, né? Igual quando chove muito e a gente tem que ficar esperando aquela chuva de verão acabar, é esse o momento que você está vivendo. Então, nada de ficar tomando grandes decisões, assumir grandes responsabilidades, nada de fazer nenhum projeto a longo prazo, e esse é um momento que você mesmo vai se sentir mais em dúvida. De repente, você pode ter dúvidas no campo afetivo, você pode ter dúvidas no campo profissional, na sua vida pessoal, mas nada disso vai impedir você de crescer, de evoluir e de chegar onde você realmente deseja. Porém, uma semana que vai exigir bastante sabedoria, racionalidade, busque ajuda se você precisar, não fique sofrendo sozinho, porque esse também não é o melhor caminho nunca. A gente pode contar com pessoas e deve contar com os nossos bons amigos para poder atravessar os momentos mais difíceis. É uma semaninha mais difícil, mais chata, então, Sagitário, cuida do seu humor, cuida bastante para você não ficar agressivo com as pessoas, com raiva, e presta atenção nessa oscilação emocional, que talvez você nem esteja acostumado e vai se surpreender com isso. Mas eu estou aqui para reafirmar com o Baralho Cigano que isso tudo será muito passageiro e você pode sair mais forte aprendendo coisas importantes nesse momento da sua vida. Tá bom? Então, cautela, atenção, foco, disciplina, pés no chão e muita sabedoria. Capricórnio, chegou a sua vez da gente entender como vai ser essa semana. Você deve estar curioso, né? Você deve estar aí ansioso para saber qual é a carta que vai reger sua vida nos próximos dias. Então, eu vou tirar aqui, ó, essa carta que está bem escondida. Carta boa, muito boa, e eu particularmente acho que é sempre uma carta bem-vinda, que é a carta do cão. Então, esta é uma semana muito significativa porque você vai ter ajuda de bons amigos. Você poderá fazer associações importantes, poderá buscar grupos de apoio. Essa é uma carta que fala de ajuda espiritual, proteção, fidelidade. Ao mesmo tempo, é uma carta que também fala da ajuda de amigos, de pessoas que cruzam o seu caminho trazendo realização, trazendo felicidade, trazendo a sensação de segurança. segurança para você seguir em frente. A carta do cão também indica que esta é uma semana boa para contratos, para associações, para você fazer parcerias. Não faça nada sozinho, Capricórnio. Agora é hora de você buscar essas associações que farão a diferença para você. Outra coisa importante, seja aquele ombro amigo, se mostre um bom amigo para as pessoas que precisam. E se algum amigo chegar aí pedindo algum tipo de ajuda, não recuse. Essa é uma semana de ajudar e ser ajudado, de receber auxílio, mas também de poder auxiliar. Uma semana em que a compaixão, a sua doação sincera, estarão em alta. E isso vai refletir diretamente nas suas relações. Não só as relações de amigo, mas as suas relações também afetivas, profissionais, familiares. você vai perceber uma integração maior, você vai perceber uma ajuda grande, você vai receber, vai perceber que esses aliados estarão e talvez estiveram, né, sempre juntos com você. A Carta do Cão promete uma semana muito boa, muito legal, muito favorável. Favorece, inclusive, a saúde, né? Então, se você está passando por algum problema de saúde, você pode encontrar bons médicos, você pode encontrar pessoas boas para te orientar nos seus tratamentos e te ajudar a encontrar o equilíbrio e a cura para muitos dos seus problemas. Acho que a grande chave, né, para a gente pensar a Carta do Cão na nossa vida é sempre não fazer nada sozinho, entender que nós não somos uma ilha e que nós dependemos, em alguma medida, das pessoas que nos cercam. Então, é muito bacana fazer esse exercício de entrega, de receber, de trocar e de deixar as relações mais afetuosas e mais equilibradas. Semana incrível para Capricórnio. Se você tem vontade de fazer alguma parceria, alguma sociedade ou até firmar um relacionamento afetivo, esse é o momento ideal para que você alcance as suas realizações. Boa sorte, Capricórnio! Aquário chegou sua vez e olha só, né, você deve ter ficado um pouquinho chateado, né, porque semana passada você teve que ter bastante paciência, pelo menos era o que as cartas de tarô avisavam para esse signo. Então, vamos entender como é que segue o signo de Aquário, né, para essa semana, carta boa, o navio. Ainda vai pedir um pouquinho de paciência, tá, Aquário? As coisas não vão acontecer de um modo tão rápido como você gostaria. Então, as mudanças virão para o seu caminho, você está sentindo algumas mudanças acontecendo no seu mundo interior e talvez até no seu mundo exterior e isso vai te direcionar para novas possibilidades, para realizações, para o progresso, melhor afetiva, mais calma, mais afetividade, mais amor. E a carta do navio sugere mudanças e também viagens, principalmente viagens que você queira planejar, tanto de longas distâncias como de longos períodos. Carta do navio pede que você busque o seu equilíbrio emocional sempre e não faça nenhum exagero. Mais importante do que a velocidade que você precisa ter para caminhar é você saber aonde você deseja chegar. Só assim você vai encontrar mais felicidade. Carta do navio também mostra uma melhora financeira, né, para os aquarianos que de repente trabalhem aí com comércio, compre e venda, tenha que fazer negociações, pode ser uma semana bem interessante para isso. Mas o navio diz o seguinte, as mudanças estão chegando e você precisa se preparar para elas. Mudanças boas, mudanças que talvez você já até tenha desejado um dia ou está desejando aí nessa fase da sua vida. Mas toda viagem de navio é mais lenta, mais demorada. Você também pode receber notícias de pessoas distantes, ou então fazer algum tipo de intercâmbio com pessoas ou situações de outros países. Olha que semana interessante, Aquário. Siga em frente porque terá muita coisa boa vindo para você. Então embarque aí nessa viagem de prosperidade, de alegria e de proteção. Peixes, último signo do Zodíaco que fala tanto da espiritualidade, das nossas emoções mais profundas, do nosso lado artístico. Peixes é um signo que é regido por Netuno. Então todos os nossos sonhos, nossas divagações moram nesse signo. Então vamos ver como é que vai ser a semana do signo que também fala da espiritualidade. Carta da Morte, Semana de Transformação. Não é a morte física, não é a morte como um fim ruim do seu caminho, mas a morte como um processo necessário para suas transformações. Peixes, esse é um momento bastante significativo porque você vai ter a possibilidade de promover uma purificação e uma limpeza. E para isso você vai ter que se colocar à disposição do desapego ter a coragem de virar páginas, ter a coragem de colocar pontos finais e a Carta da Morte fala também da necessidade de você não ficar olhando para trás. Esse é o momento de se despir das coisas que não te servem, das coisas que não te agregam. Seja um relacionamento, seja um trabalho, um projeto, uma história, uma amizade. O que você precisa finalizar na sua vida? Ou qual a transformação peixes? Que precisa acontecer aqui dentro de você? Um novo hábito, deixar de ser de tal maneira, excluir alguma coisa negativa que só te atrasa. Então eu acho que esse é um momento para você buscar uma transformação muito significativa, que vai ser muito produtiva e que embora seja um pouquinho dolorosa, você vai ter libertação e vai conseguir chegar cada vez mais longe aonde você tanto quer e aonde você precisa chegar. E a nossa vida é feita de transitoriedade, é feita de mudanças e nada tem que ser estático. A nossa vida precisa ser dinâmica e por isso que de tempos em tempos a gente precisa mudar, transformar e se reinventar em algum aspecto da nossa vida ou em todos os aspectos se for necessário. Mas não resista. Como eu disse, seja resiliente, pratique o desapego, isso vai te ajudar bastante a deixar essa semana um pouco mais leve. Traga consciência para esse processo de transformação. Então, boa sorte aí para os piscianos que estarão nessa fase incrível de mudanças. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, o que você achou da previsão dessa semana para o seu signo? Era o que você esperava? Era o que você gostaria? Ou o que te incomodou nessas previsões que talvez tenha te feito pensar fora do lugar de conforto? Muito legal você trazer aqui a sua participação. Ou então, escreva o que você quiser, suas críticas, sugestões, tudo isso é muito bem-vindo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, o link de todas elas estão aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, clica no sininho, porque aí você se inscreve e recebe sempre as notificações dos vídeos novos da nossa comunidade. Fique bem, uma excelente semana, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, te espero aqui no canal André Mantovani TV com mais vídeos em breve. Tchau, tchau!